oi galerinha do youtube beleza estou aqui estou mostrando instalei no happy mode estou aqui no é o mega foto então vamos seguir a galeria aí você está aqui não tem não tem a cabeça não tem a capa e acabou e mega foto clica nele está aqui aí tem vários vários efeitos aqui está aí o recita 10 disco desbloqueados os efeitos ainda pode ser que daí vários efeitos aqui tem que ter vários montes efeitos do mega foto e aí tem som e aí oi 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 então você você clica no link do mediafire você tem você você tem que fazer aí só e aí oi 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 E o beijão